A ideia da agroindústria familiar surgiu desde que minha mãe fazia seus queijos artesanalmente e essa demanda começou a ficar insuficiente. A partir do momento que a Emater nos apoiou, a família disse, vamos fazer. Sentamos juntos e decidimos, nós vamos construir esse empreendimento, esse laticínio. E o negócio foi aumentando aos poucos, devagarinho a gente adquiriu mais animais, temos fornecedores de leite também, a gente busca dois fornecedores confiáveis, que a gente faz análise do leite, a gente sabe de onde vem o leite, para nós produzir um produto ao final que seja de qualidade mesmo. É o nosso fundamento aqui, tanto pela minha profissão de nutricionista, quanto pelo nosso conceito de agroindústria familiar de qualidade. No início a gente produzia em torno de 6 mil litros por mês. Hoje o crescimento já está em 24 mil litros por mês. A agroindústria começou a produzir principalmente o queijo colonial, com a massa mais suave. E a partir de uma visão de negócios, a gente começou a fazer o queijo coalho, o queijo no vinho. Além disso a gente faz o doce de leite, a ricota, a nata, bebidas lácteas, queijo minas frescal. O pessoal compra o queijo e diz, o que vocês colocam que esse queijo vicia? Eu digo, é o amor, é o carinho, né?